Kids for Baby, fabricação própria, você vai pagar em 6 vezes sem juros aqui, não é Sérgio? A promoção dessa semana é meu preço à vista, nesse conjunto que eu vou te mostrar, 6 parceiras fixas. Olha como corre essa gaveta, tudo 100% fabricação própria. 100% dentro das normas da BNT, madeira maciça, fabricação própria, pronta entrega. Berço que remove grade que vira minicama. Esse conjunto, um exemplo de preço pra você, apenas 6 parceirinhas de 122 reais. O berço mais a cômoda. Tem muito mais coisa, berço com rodinha, berço que remove grade, berço que vira minicama. Tem dura flor também. Dura flor com preço imbatível, tem aqui mais exemplos de berço que vira minicama, mais exemplos de tudo. Pra montar o quarto mesmo, né, da criança. É o melhor lugar pro seu filho depois da barriga da mãe e os móveis da Kids for Babies, com segurança. É, fabricação própria pra você com 3 anos de garantia. E olha, ainda tem móveis que estão saindo de linha, então o que fica na loja... Um exemplo aqui, vou te mostrar uma meia dúzia de peças. Você tem várias peças que estão perfeitas, que foram mostruárias de feira ou da loja, que estão à disposição pra pagamento à vista, a pronta entrega, com até 40% de desconto. Só aproveitar, correr pra cá, tá? Na Avenida Alcântara Machado, 2940. Tem também na Avenida Carinaz, 404, em Moema. Na Teodoro Sampaio, 1223. Tem na Calçadas das Orquídeas, né? No Centro Comercial de Alphaville. De Alphaville, número 192 lá. E o telefone qual é? Telefone pra qualquer dúvida, 66929505. Kids for Baby. Vem fazer o melhor negócio.